Green Net Informática, apesar do green em inglês, em português significa verde, tá tudo azul. Tudo azul. Tudo azul, porque eles estão vendendo bem, com preço bacana, o que você precisar em matéria de informática, hardware, software. Depois, olha, dou nota fiscal, tudo direitinho. Venderam muito. Estão anunciando há pouquíssimo tempo no Shop2, mas já estão vendendo bastante. Claro que tem promoção neste Pentium 100 que o Marco vai passar a configuração. Isso, é um Pentium 100 da UIS, um micro com 3 anos de garantia, manual em português, memória de 16, HD de 1.7, kit de 8 velocidade, placa fax mode com 30 horas de acesso grátis, monitor .28 não entrelaçado, Windows 95 original. Já instalado? Já instalado no equipamento. Teclado e mouse. Uma mais 18 de 153 reais. Olha, uma mais 18 de 153, você tem de brinde, jogo de capas, o mouse pad e 30 horas de internet. Agora, você levando este micro, claro que você vai precisar de uma impressora. Então, eles estão com um pacote especialésimo, levando o micro, esta impressora Canon BJ240 colorida. Por quanto vocês vão fazer, Marco? Nós vamos fazer por 299 reais. 299? 3 anos de garantia. 3 anos de garantia. Então, vale a pena você vir comprar o seu equipamento, que realmente eles estão detonando de vender. Agora, eles têm uma prestação de serviços aqui, que é assim, eles vão à sua casa, vão instalar tudo direitinho, senão você vai ter problema nenhum. E você vai ter duas horas de aula como acessar a internet, é isso? É, o pacote Plug & Surf da GreenNet Informática. Plug & Surf. É, nós configuramos a sua placa de fax com instalação e com 30 horas de internet. Tudo isso por 3 parcelas de 58 reais. Está vendo que bacana? Quer dizer, comprou o micro, não vai ficar lá assim de bobeira, né? Não, eles vão explicar para você, vão cobrar essa taxa de prestação de serviços, mas você precisa realmente para acessar e para navegar na internet. Promoção até domingo, dia 26, de segunda a sexta, das 9h às 7h, sábado e domingo, das 9h às 4h. Inclusive, no sábado feriado, eles vão estar com as portas abertas, não é? Para atender o pessoal. Rua Mauá 878, na luz, e o telefone? 228-9711. Olha lá, o green é verde, mas continua realmente tudo azul aqui, né? Com certeza. Então, venha conferir. Vamos lá, vamos lá.